A RVR, Rift, HTC, Hololens, PS4 VR, Pokémon GO, afinal de contas, essa porra toda é o futuro? Fala galera do GWIC! Eu sou o Gottkos e tá começando mais um Detonando o GWIC! E hoje nesse vídeo todo especial a gente vai desmistificar a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade que está fora da realidade que você vê com seus próprios olhos, que não é ilusão de ótica! Dispositivos no mercado, muita coisa sendo lançada, jogos que são febre do momento, dispositivos que vão ser conectados aos seus consoles ou não, dispositivos que vão ser conectados ao seu PC ou não, você vai ter que pagar por isso, você vai poder usar isso, Você vai substituir toda a quinquilharia que você tem por essa nova plataforma, por essa nova visualização, essa nova experiência de jogar aí Você vai descobrir tudo nesse vídeo, mas antes da informação, a desinformação Olá, olá do vídeo 10 coisas para não se fazer com seus consoles Olá, Detonando o GWIC! Às vezes o meu console fica muito quente e vai explodir, então eu coloco na geladeira Acho que estou fazendo mal? Tá, está fazendo mal sim! Não se deve colocar na geladeira, quando estiver a ponto de explodir, põe no freezer, né? Coloca umas pedras de gelo em volta, né? Para dar aquela resfriada também De vez em quando jogar um copo d'água com ele funcionando, funciona muito bem Vai, vai, nossa, faz isso! Luiz K do vídeo 10 coisas que você não sabia sobre o Xbox One Estou a fazer coco Por que o cara vai cagar e vai avisar? Aqui é um canal de game Coco! Coco o quê? Não te decente, Coco! Ah, tá, você é ingênuo, né? Coco! Ele digitou isso cagando! Para de inscrever no canal cagando! Não, se ele digitou cagando, isso quer dizer que durante o ato dele cagar ele estava assistindo o meu vídeo Você está com prisão intestinal, assiste o meu vídeo que você vai cagar O Minigames fez um vídeo especial para o Detonando Quick Eu estou querendo muito participar do Voz Oculta Um dos quadros, dos vídeos desse brother aqui Do Detonando Quick Um canal muito maneiro Traz as últimas novidades e notícias sobre os games, consoles e PC E tudo mais que rola no mundo dos games O canal do cara é completão Muito da hora Vocês, meus inscritos, vão passar no canal dele Vão se inscrever Vão dar like Para vocês que curtem aí um bom conteúdo Quero, porra, participar do quadro Voz Oculta Obrigado, aí é o canal Minigames O canal inovador É o primeiro canal que faz vídeo de dentro do olho mágico E se você tem um canal Se você não tem canal, mas quer participar da Voz Oculta Colocar sua face aqui, a cara tapa Já sabe, né? Faça um vídeo Coloque hashtag eu na Voz Oculta no título do vídeo Que a gente vai procurar no YouTube E os vídeos mais da hora a gente vai colocar Faz homenagem, faz brincadeira, fala o que você quer Mas tem que falar do Detonando Quick e da Voz Oculta Faz com o nosso amigo Minigame aqui Aliás, a gente não vai divulgar o canal dele A gente vai colocar o link aqui Para o patrão dele O Minigame está fazendo vídeo De Flapbird no trampo Ele vai lá no fundo, no trampo Bem na hora do trampo E começa a fazer live de Flapbird É sério Entra lá no canal do cara e vê Ele faz live de Flapbird no trampo Vamos começar, óbvio, é claro Pela febre do momento Vamos falar aí Não de Pokémon GO Aliás, milhões de dislikes Agora no vídeo Porque o Gotikose Pela quadragésima, milésima vez Vai falar Eu não jogo Pokémon Eu não gosto de Pokémon E eu não assisti Pokémon Mas eu sou um cara entusiasta de tecnologia E gosto muito das novidades que aparecem Pokémon GO Na verdade Não é uma novidade tecnológica Já existem várias coisas aí Inclusive A gente vai mostrar algumas coisas aqui Para você agora no vídeo Mas efetivamente É a coisa que fez mais sucesso aí Em AR Vamos desmistificar um pouco aí O que é o AR Realidade aumentada é o que? É algo da realidade física, né? Da coisa real Para a realidade virtual Ou do virtual para o real A coisa não é nova A coisa já é antiga Os primeiros passos de AR aí De realidade aumentada aí A gente pode dizer que foi o QR Code É uma etiqueta gráfica Que tem um armazenamento virtual Ele é algo físico, né? O QR Code ele existe Você vê ele Você toca ele Ele é real, né? E quando você coloca o seu celular nele Ele vira outra coisa Ele vira uma mensagem Ou ele vira uma URL Ele vira qualquer outro tipo de dado Que seu celular interpreta E passa para a série Ou seja Você trouxe algo da vida real Para dentro do virtual Mas como isso é possível? A gente vai mostrar para você Em primeira mão O nosso vídeo de realidade aumentada Do Detonando Gwik Exatamente Você está no Detonando Gwik? Aqui é outro nível, rapaz Então senta aí Larga aí o seu celular na mão E presta atenção nesse QR Code Assume ele aí E você vai te levar Para um endereço Esse QR Code é funcional Teste ele agora Se você já conseguiu testá-lo E qualificá-lo Você já deve estar no seu celular Dentro da onde? Do Space.Gwik O nosso fórum de discussão A extensão da nossa vida E do canal Para outra realidade aí Para a realidade dos fóruns Da discussão Todos os assuntos Que nós discutimos aqui E as pessoas querem mais Querem saber mais Tem dúvidas, né? Problemas técnicos Com seus consoles PCs e tudo mais Vão lá no Space.Gwik Que você está vendo Através desse QR Code Ninguém sacou Você viu? Passou suave QR Code com Space.Gwik O cara já estava no Space.Gwik E nem sabia Né? Isso que é jabá Tá vendo? Ninguém saca E não para por aí O QR Code não é só para URL O QR Code também pode transmitir mensagens Né? E a gente pode deixar esse vídeo mais virtual Né? Perceba de novo aqui Outro QR Code Saca aí do seu celular E vê o que está escrito aí Né? E dessa vez não sou eu que diz É o QR Code Né? Depois vão falar O QR Code está falando isso O QR Code não é humilde Já que você sacou Que a realidade aumentada É o aumento de sua realidade Para o mundo virtual Ou vice-versa A gente pode dar exemplos aí Pokémon é o mais famoso sim É o que praticamente Introduziu a sua tecnologia Na cabeça das pessoas Mas não é o único Ele não está solitário Existem outros na Google Play Na Apple Store E demais lojinhas aí De celulares E tablets Essas coisas E tem outros jogos no gênero Inclusive com a geolocalização Que é utilizada pelo Pokémon Que na verdade ele faz Ele vai quadrificar Ele tem uma série de dados E algoritmos dentro dele E ele tange aí Através do GPS A sua localização E aponta aí Os Pokémons Que estão dentro do raio Programado dele E você sai caçando Quando você acha Você vê o Pokémon Você interage com ele Essa é a realidade aumentada Né? Ele pega uma localização real E coloca um Pokémon virtual nela Então você vê o Pokémon E vice-versa E isso é bem legal Mas existem várias formas De se expressar O aumento da realidade O 3DS Até próprio O Wii U Tem o sistema de Amiibo Que é os bonequinhos Que você interage aí Com o jogo Outra coisa transparecente De AR Para os consoles também A gente pode citar aí Skylander Uma aventura muito interessante E legal Que se você tem uma plataforma Que você coloca um personagem físico Um boneco de verdade E ele aparece no jogo Para você jogar com ele Se você retira o boneco O personagem sai Do jogo Isso é bem legal E sua também É uma extensão de AR A gente também tem Kinect Kinect tinha Kinect Animals Na época do 360 Que você ficava lá Passando carinho Nos animais A Itoy Que tinha no PS3 Agora A PSI Do PS4 Que era uma câmera Que tinha vários aplicativos Que você interagia Com o mundo virtual Sua imagem real Mas nem só de Pokémon É AR Tem muita coisa boa Para a galera mais hardcore Para a galera mais entusiasta Você já imaginou um shutter Cara Você já imaginou Fazer um tiroteio Com realidade aumentada Exatamente Dá uma olhadinha Nesse vídeo aqui Esse aqui é um projeto Chamado Fader.wile Cara É muito louco Os caras são independentes Eles estão rangareando fundos E montando um projeto Sensacional De realidade aumentada O projeto deles é tão louco Que entra também Até VR No vídeo você pode ver Claramente as pessoas Através de um dispositivo De um sensor Que eles acoplam No celular Eles ficam caçando Um ao outro Na rua Eles são guiados por um mapa Como se fosse Exatamente num jogo de shutter E também tem até um cara No VR Que controla um drone virtual Ou seja Ele está interligado Na rede dos smartphones Da rapaziada E ele consegue ter Uma geolocalização Para usar o drone virtual dele Cara A ideia dos caras É fantástica É incrível E é um jogo assim Que por exemplo Me agradaria O inverso de Pokémon GO Ou seja A tecnologia existe E é muito boa Só depende da criatividade E vai ter para todos os públicos Como a coisa começar A engrenar E saindo do AR Vamos direto para o VR A realidade virtual Exatamente Aquela que não se cruza Com a realidade real Ela só fica realmente No virtual Mais conhecidos Como os óculos VR Que estão no mercado Também pode ser encontrado Em outros dispositivos Por exemplo Simuladores de voo A única coisa real É você no comando Mas o resto é tudo virtual O mundo é virtual Não tem nada da vida real Você está realmente desconectado Do mundo real O que começou com esse movimento Foi a galera do PC Exatamente Do PC Gamer Com o projeto Do Oculus Rift O Oculus Rift Para quem não sabe Em meados de 2012 Iniciou um grupo De pesquisadores Engenheiros Angariando fundos Eles montaram um projeto E falaram para a galera A gente quer fazer esse óculos Esse óculos vai revolucionar A gente vai colocar Essa porra na sua cara Para você fingir Que está no mundo da abobrinha E a galera Curtiu Angariou fundos Conseguiu Investidores de várias empresas E agora O patriarca Dessa tecnologia O Oculus Rift Está sobre a guarda A guarda bem gordinha Do Facebook Facebook é gordo De dinheiro Facebook Nossa senhora Imagina o tanto de dinheiro Que eles ganham Mas ele não está mais sozinho Apesar de ter iniciado Todo esse movimento Do lado do PC Também veio Apareceu aí Com o zoião HTC Vive Exatamente HTC Vive Você vai descobrir rapidinho Que HTC É a marca de fabricantes Smartphones Quem conhece HTC Sabe que é um puta De um fabricante Smartphones Ele faz hardware Muito bons Mesmo Na parte Segmento De mobile E Vive Aí Vive Evolve Mais conhecido também Como Steam A mãe Dos jogos Para PC Exatamente É a união De essas duas Grandes potências De empresas Que juntaram A união Do HTC Vive São dois dispositivos Muito parecidos Tanto o Oculus Rift Quanto o HTC Vive Eles tem algumas Diferenças técnicas Mas no geral Eles rodam muito bem Eles tem telas de OLED Os dois rodam A fantásticos 90 Hz Você imagina Um dispositivo grudado Na sua cara Bem em frente ao seu olho Rodando a 90 Hz De frequência Isso já dá Uma amplitude De quanto é real O movimento dele Também eles são equipados Com sensores de movimentos Conforme você vai Mexendo Ele vai seguindo E todos eles São dotados De a utilização Da técnica De 360 graus Você gira O mundo virtual Gira ao seu redor Também eles Não vêm sozinhos Para quem acha Tem aquele paradigma Que VR Aquela coisa Que você vai ficar De pé Cansado E tal Imagina Bem longe disso É só um dispositivo É só um dispositivo a mais Para você conseguir Ter uma experiência Amplificada de jogo Exatamente Todos eles possuem Controles também Periféricos Inclusive o Rift Roda com o controle Do Xbox One Exatamente Inativamente Ele roda com o controle Do Xbox One No caso do HTC Ele tem controles próprios O HTC tem uma leve vantagem Que ele tem uma câmera Frontal Que ele faz o que? Ele identifica Barreiras à volta E evita que você Esbarre Que você sai tropeçando Já o Rift Quer que você se foda Você vai cair Dane-se Esses dois fabricantes Para que você entenda Estão parecendo Com o PS4 E o Xbox One Já está existindo Até um movimento Na indústria de VR Para que tenha exclusivos Além dos jogos Os VRs também Eles tem a capacidade De exibir conteúdos Por exemplo Filmes em 360 graus Para você ter uma experiência De VR fora do VR O lugar mais indicado É aqui No próprio YouTube Mesmo Dá uma busca Em vídeos 360 graus Que acompanhou o trailer Do Assassin's Creed Do Jack the Riper O Jack estripador Muito legal Eles fizeram tudo em 360 Então você participava Aí Em alguns momentos Você virando Tomava um susto E tal Já tem bastante vídeo No YouTube Quanto a isso E esses vídeos Dentro de um VR É uma coisa incrível Mas tudo tem um preço E do lado do PC O preço é muito 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 alto O dispositivo VR Não é um dispositivo isolado Ele não é uma plataforma Exatamente Muita gente confunde isso Fala que é o futuro Que tudo está acabado E agora só vai ter VR Bem longe disso Ele só é Mais um dispositivo De amplitude Para você rodar um VR Você tem que ter Uma máquina muito potente A gente está falando De mais de 8 GB De memória Um processador De 5 quarta geração E uma GTX 970 Uma máquina Que hoje em dia Está avaliada De 4 a 5 mil reais Exatamente Você vai ter que ter Essa máquina Mais o seu VR Que está custando Em uma bagatela Transportando para a realidade brasileira Uns 3 contos No mínimo Mas do lado dos consoles O God Quase Vai ter também Vai ter sim Quem vai iniciar Essa campanha É a Sony Com seu Playstation VR Exatamente O VR da Playstation Que vai entrar No seu Playstation 4 Ele tem aí Um hardware Um pouco diferenciado Dos óculos Rift Ou HTC A começar pela resolução Ele tem uma resolução Um pouco inferior Ao HTC Ou Rift Ele tem uma resolução Full HD Enquanto o Rift HTC Tem 260x1200 Ele tem um pouco superior De resolução Basicamente Nos outros óculos No óculos do PC Você vai ter Full HD Para cada olho Em comparação O óculos do PS4 Roda a fabulosa 120 Hz Exatamente A fluidez de jogo No VR do Playstation 4 Aparenta estar Bem mais preparada Do que a dos VRs Dos PCs A grande vantagem A fora os 120 Hz Em relação ao Rift Ou HTC A gente está falando Do preço Apesar que deve vir caro Também para cacete O VR Aqui Não tem nem noção De preço ainda No Brasil É mais barato Você comprar um Playstation 4 Do que você comprar Um PC Gamer Para utilizar Um dispositivo VR Mas a Microsoft Também tem A sua parte de VR Aliás A Microsoft Fez uma inovação Muito legal Também nesse sentido Não tem ainda A data de lançamento Oficial Não é um dispositivo Exclusivo para Xbox One Como é o VR Para o Playstation 4 É um dispositivo De realidade virtual Para produtos Microsoft Hololens Exatamente O Hololens É a evolução Na minha opinião Do VR Ele é o VR Com a R Exatamente Ele é um óculos De realidade virtual Que os elementos A R Interação com a realidade Repara aí no vídeo Do lado Que os caras fizeram Desenvolvedores Conseguiram Colocar Rodar o jogo Do Pokémon Go Pelo Hololens Muito legal A experiência Porque você não está Com o celular Você não precisa Colocar um dispositivo Na mão A experiência realmente É real É uma amplitude De realidade Absurda Porque você está Com o óculos Na frente E ele está projetando Uma imagem Para você São as empresas Trabalhando aí Para evoluir A tecnologia E mudar a forma Que você joga Mas se esse vídeo Mudou a sua realidade Real Da realidade virtual E viu todo Com o mundo Como você não via Antes e agora vê Através de outros olhos Porque você Estampou toda aquela Escuridão Que você tinha Deixe o seu like Aqui no vídeo Assina nosso canal Fala aí o que você acha Sobre as tecnologias De realidade virtual As tecnologias De realidade aumentada As novas experiências De jogos Que estão desenvolvendo Para nós Gamers Pessoas viciadas Em jogos E novas formas De jogar Participe dos nossos grupos De Playstation 4 Tech Xbox One Tech PC Gamer Tech Links na descrição E é claro É óbvio É lógico Faça questão Que você entre lá No Space Week Continua essa discussão Lá Tem uma dúvida Tá com problema técnico Deu pau no seu console Vai lá e posta Cara Tem uma galera Muito louca Lá Sedenta Para solucionar O seu problema Eu também estou lá A gente está debatendo Discutindo É um espaço Voltado exclusivamente Para o gamer E afinal de contas Para exclusivo Para os assinantes Do nosso canal Eu sou o GotCross E até a próxima E até a próxima E até a próxima